Vamos em busca da massa, bata e é paixão Eu quero com a maelha, que é o morrer do leite Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? Fala Durizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala Secador. Hoje eu tô aqui na Ilha da Magia, Florianópolis, capital de Santa Catarina, pra acompanhar Havaí e Brusque aqui na Ressacada. Agora eu tô aqui no centro da cidade, tá rolando aniversário de 351 anos pro município. Tem muita festa, muito evento acontecendo, tem samba, pagode, galdério, tem tudo que você pode imaginar. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative notificações e nos sigam lá no arroba Fala Secador no Instagram. Bora! Ó, e quando eu falo todo tipo de música, é pra vocês levarem a sério. Já estamos aqui quase na frente da Ressacada. Tava tudo trancado aqui, como vocês podem ver, a Uber me deixou ali atrás no trevo. E agora eu tô indo caminhar, tá lá o estádio, tão pertinho. Como aqui é uma cidade segura, dá pra caminhar tranquilamente. Chegamos na parte mais linda, bem na frente aqui do portão 1, do estádio. O cara falta uma hora e meia pro jogo e tá completamente tomado aqui os arredores da Ressacada. Pai, os ingressos são online, mas ainda a galera aqui continua comprando presencial, aquelas beiterias. Eu paguei 60 reais aqui no setor D da Ressacada, que tinha ingressos por 80 também, mas os valores são ok, né, comparado aí com o que a gente vê no resto do país. É muita gente aqui nesse setor, no setor D, olha isso. Não para de chegar a gente e ainda faltam mais de uma hora pro jogo. Aqui é o meu setor. Eu não vou filmar a entrada porque o meu ingresso tá no celular, pelo aplicativo. Aí, mais um estádio desbloqueado, o Lucas já tinha vindo, mas eu não. Então, pra mim, é a primeira vez aqui, sejam bem-vindos ao estádio da Ressacada. Esse aqui é o espaço que eu vou ficar hoje, setor D da Ressacada. A galera tava chegando ainda, faltando praticamente uma hora pro jogo. Já peguei na gelada, vamos subir aqui agora, vamos se acomodar, porque hoje o bicho vai pegar. O nome oficial da Ressacada é Aderbal Ramos da Silva, que foi inaugurado em 1983. Os refletores foram colocados em 1986 e, hoje em dia, a Ressacada acaba em torno de 17.800 pessoas. Vamos ver qual é o público hoje. A princípio, tá lotado o estádio, não sei se desgotou os ingressos ou não. Tudo indica que teremos casa cheia hoje. O momento em que os goleiros do Havaí entram em campo pra crescer. A galera se agita aqui na Ressacada. O jogo de lida foi em Joinville, porque o estádio lá em Brusque tá em reforma. E o Brusque venceu por 2x0 o Havaí. Então, o Havaí tem uma missão hoje complicadíssima. Tem que fazer três gols no tempo normal pra não levar pros pênaltis. E o Brusque tem uma vantagem tranquila, né? Tem que segurar aí, pode perder até 1x0, que vai chegar na final contra o Grissuma ou contra o Barra. Lembrando que o Barra venceu o Grissuma lá em Itajaí por 2x1 na última quinta-feira. Aí o Chaves vendendo os churros. Aplausos 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 Vamos, vamos, Leão, vamos, vamos Vamos em busca da barça, barba e é paixão Vamos, vamos, Leão, vamos Leão, leão, leão É o primeiro! É o primeiro! É o primeiro! O Blues entrou atrasado e deslizou o índio. Que estratégia é essa? A Maria é paixão! Vamos, vamos ver! Que colapso! Não tem nem mergulho de jogos! O Blues! 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 O Bolaço do Cristo, 42 de perdendo, 1 a 1, agora é o campeonato. Final de primeiro tempo, o Havaí teve o domínio do jogo, mas não conseguiu transformar isso em gols, fez gol muito cedo ali, nem menos de um minuto, acho que 30 segundos de jogo, não consegui identificar ali o tempo, teve aposta de bola, mas não conseguiu transformar esses gols, tomou empate e está 1 a 1, agora precisa fazer 2 gols no tempo para conseguir chegar a uns pênaltis, ou 3 para conseguir definir no tempo normal. Não esqueçam, se inscreve no canal, deixa o like que é importante para nós, e se inscreve também lá no arroba FalaSegador, e deixa o like, o like é o indício que você deixa para o YouTube para indicar que vocês estão gostando do conteúdo, aí o YouTube vem entregar para mais pessoas, bora lá. Mão e pênalti para o Havaí. Ele deu outro pênalti para o Havaí, vamos ver. 1. 1. 2. 2 2. 4. Tá! 3. Tá! Tá! 4. 3. 5. 4. 5. Agora o povo é da feia. Dois a homens aí, o bicho tá pegando agora. Olha o pote, cara. Olha o pote, cara. Olha o Potsky, olha o Potsky, olha o Potsky, olha o Potsky, olha lá, a sorte do Potsky, deram falta Jogo finalizando, 2x2 ainda, e o Bequim aqui na verdade já saiu também já Não acredita mais na girada do Havaí, deu alguma treta lá fora agora, penso, de repente Mas precisa dar um jeito de ir embora daqui, a gente tá muito longe aqui do centro de Floripa Agora o desafio é achar um Uber, um táxi, não sei, pra voltar pro centro, vamos ver o que a gente conta por aqui Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço